E aí managers, bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui com o quadro que está foda-se o quadro no qual falo sobre os capitães, as melhores opções de cada rodada para capitão então já chega dando like no vídeo pra apoiar e pra fortalecer esse novo quadro tá conhecendo o canal através desse vídeo, deixa o like que é muito importante claro, comentem aí qualquer dúvida que eu vou tentar responder seu comentário e galera, um recadinho muito importante, amanhã cedo aí estarei trazendo minha equipe definitiva como a equipe do Cartola Master vai a campo, então se você ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho aí pra receber as notificações dos nossos vídeos e claro, vou deixar o link do Instagram aí na descrição para que vocês me acompanhem também no Instagram como sabemos aí, a posição do capitão é crucial pra sua pontuação, vai definir muito se sua pontuação vai ser boa sim ou não, se você escolher bem o capitão então esse vídeo aqui é focado principalmente a dar dicas sobre capitão já vamos começando a citar a primeira melhor opção pra capitão que é o Rodriguinho do Corinthians porque eu acho o Rodriguinho a melhor opção apesar dele estar em dúvida, creio que irá jogar mas se ele for jogar, essa é a melhor opção, por quê? primeiramente pelo confronto, o Corinthians joga em casa contra o América Mineiro é um dos principais favoritos da equipe segundo, porque o Rodriguinho é o principal jogador da equipe é o que mais procura jogo, é o que mais sofre faltas, é o que mais faz gols portanto, ele é sim o principal jogador da equipe e tem mais chances de pontuar terceiro, porque ele tá com ótima média no Cartola já mostrou ser um bom jogador pra Cartola chega muito na linha, faz muitos gols, chama o jogo pra ele e portanto, por essas características aí, do Rodriguinho se torna a melhor opção aí a mais viável pra escalar como capitão nessa rodada 8 a segunda melhor opção, vou indicar aí o Vinícius Júnior do Flamengo primeiro, porque ele é o goleador da equipe aí segundo, pelo confronto, o Flamengo joga em casa contra o Bahia e acredito que irá sair com a vitória e acredito também que o Vinícius Júnior irá marcar nessa partida e o Vinícius Júnior tá com uma boa média no Cartola acredito que irá conseguir manter sua média novamente de boas pontuações e ele é sim uma das melhores opções pra capitão a terceira melhor opção que eu vou indicar aqui pra vocês é o Arthur Kaique, da Chapecoense enfrenta aí o Ceará a Chapecoense também é um dos principais favoritos Arthur Kaique aí, já marcou dois gols é o principal jogador da equipe é o que chama mais a responsabilidade é o que cobra faltas e acredito aí que ele conseguirá mitar novamente já vem de uma mitada aí contra o Fluminense, fez um gol, conseguiu fazer 12 pontos e acredito que ele conseguirá repetir aí a atuação da rodada anterior e trazer alguns pontos aí pra gente e é sim uma boa opção pra capitão a quarta melhor opção, vou indicar aqui pra vocês o Lucas Paquetá pra mim ele seria a primeira se ele não estivesse jogando tão recuado assim como podemos notar as últimas duas rodadas ele não foi tão bem já porque ele jogou muito recuado com a entrada aí do Diego na equipe Diego que tava lesionado voltou já está jogando mais avançado o Diego Lucas Paquetá recuou com isso ele tá fazendo muitas faltas tá cometendo muitas faltas e isso tá prejudicando bastante a pontuação dele ele diminuiu até mesmo as roubadas de bola jogando mais longe do gol acredito que se ele jogar um pouco mais avançado ele irá melhor a sua pontuação irá subir com certeza irá jogar mais perto do gol consequentemente as chances dele dar uma assistência ou até mesmo fazer um gol é bem maiores ele aí é um mito tá com ótima média já mostrou ser um ótimo jogador pra cartola e não podemos descartar esse mito aí é uma das melhores opções sim pra cartola a última opção aí é o Everton do Grêmio porque eu coloquei ele nessa lista primeiramente porque o cara é mito pela média ele sempre vem mantendo uma boa média de pontos já voltou da lesão aí contra o Ceará fazendo 10.90 galera isso é incrível o cara não fez gol conseguiu fazer 10.90 deu apenas uma assistência então já mostrou que é um bom jogador pra cartola sofre bastante faltas procura o jogo pra ele ele não se esconde sempre procura fazer gols dar as assistências e ele também sofre bastante faltas aí é muito caçado em campo e o Grêmio enfrenta o Fluminense acredito que o Grêmio vença essa partida e quem sabe e até mesmo mantém o SG e o Everton é sim uma das melhores opções pra cartola pra capitão aí nessa rodada 8 então galera curtiu esse vídeo? gostou? então deixa o like que é muito importante é isso espero que você tenha gostado um forte abraço valeu partiu falou e fui e aí Obrigado.